Música Ministro do Negócio Estrangeiro e a Cooperação orienta a Embaixada Timor-Leste e Portugal a tabuca a solução para o confronto entre a Zóvenseira e a Portugal. Lhe o se comunicar o Nebemag, Xemena, Assessa e a Gabinete, Média, Meneg, Ter, Sané Ministro do Negócio Estrangeiro e a Cooperação, Bendito dos Santos Freitas, orienta a Embaixada Timor-Leste e Portugal a atua urgentemente a buca-mecanismo ou a dissolução para o confronto entre a Zóvenseira e a Fátima Portugal. Bendito foi a orientação, né? Afinou na preocupação, na lamentação, os deputados, o Sira e o Parlamento Nacional, no público, o Sira quando o confronto acontece e a Dadeira Madrugada, loranrua fulanzunho, né? E a comunicada nos informa da União Embaixada Timor-Leste e em Lisboa, Portugal a mutua com a polícia judiciária no nosso Madrugada e a Leira Fátima buca-me a dissolução no Nebemag, Reconciliação entre a Zóvenseira. No retempo, o Barac, o governo Cebolo, a Zensiira, nebemag, facilita a Zóvenseira para Portugal atua a responsabilidade ante Saruca Sira, que tem que cumprir lei no regulamento que o Sinação refere. O confronto entre Timorua, né? Desconfio e envolve os membros do Grupo Arte Marciais P.S.T. no Arte Ritual 77, nebem, resulta a Zóvenmane Ida Naran, Domingos do Rego, Rússi Tula Taqueu, município Eileu, Lá Convida, nem Limacelo Canectodan, no Dadao, né? Hálohela Tratamento, Saúde e Hospital Leira. A Polícia Judiciária portuguesa Mostra Down, né? Investiga a Zóvenseira, se o Grupo Arte Marciais envolve e a confronto, né? Tamba toda hora, né? A cidade que identifica a Zóvena, né? Matem, não nem Limacelo Canect, né? Pretende-se para o Grupo, né? Equipa Cobertura, Zémen.